São José Rogai por nós Que recorremos a vós São José Rogai por nós Que recorremos a vós Vamos juntos pedir com fé Na presença do Espírito Santo Formando o mutirão de oração Composto por filhos e filhas De São José em todo o Brasil Por nossas necessidades E graças São nove dias de bênçãos E libertações derramadas Sobre nossa igreja Nossas famílias Trabalho Idosos Jovens e crianças Enfermidades Vida espiritual Dificuldades pessoais Dívidas e saudade Daqueles que se foram Hoje, terceiro dia De nossa novena perpétua Pediremos por nosso trabalho Olá amados e amados De Deus, filhos e filhas de São José Neste sábado, 14 de setembro Nós celebramos a exaltação da sua cruz Ó, não é só na sexta-feira santa Que nós temos aquela celebração Hoje a igreja inclusive Abre a possibilidade Para que a gente possa Fazer a adoração do Cristo Na cruz Beijar a cruz Na exaltação Essa festa maravilhosa Pela cruz de Cristo Fomos verdadeiramente salvos Olha E como é cruz Para nós Todos aqueles que se encontram Desempregados Por isso a gente reza Todo terceiro dia Pelo trabalho Pedindo a proteção De São José Rezando por aqueles Que nos pedem Essa oração especial E são inúmeras pessoas Quando a gente tem Nessas missas votivas Pessoas nos entregam nomes E a gente tem colocado Na nossa constante oração Como também ouvido Milagres Às vezes coisas De pessoas que não trabalhavam Há anos Esses dias Uma senhora nos contou Que há mais de 20 anos A filha estava procurando emprego Na área que ela queria E não conseguia Fez a nossa novena E conseguiu Essa poderosa graça É assim Estar com São José Dá nisso Dá em graça alcançada Bora iniciar Nossa abençoada novena Rezando Oração inicial Iniciemos juntos Esse momento de graça Em o nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações Dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Ó glorioso São José A quem foi dado o poder De tornar possíveis As coisas humanamente impossíveis Vindo em nosso auxílio Nas dificuldades em que nos achamos Tomai sobre vossa proteção A causa importante que vos confiamos Para que tenha uma solução favorável Ó São José muito amado Em vós depositamos toda a nossa confiança Que ninguém possa jamais dizer Que vos invocamos em vão Já que tudo podeis Junto a Jesus e Maria Mostrai-nos que vossa bondade É igual ao vosso poder São José A quem Deus confiou o cuidado Da mais santa família que jamais houve Sede nós nos pedimos O Pai protetor da nossa E impetrai-nos A graça de vivermos e morrermos No amor de Jesus e Maria São José Rogai por nós Que recorremos a vós A palavra de Deus Meu filho Faz o que fazes com doçura E mais do que a estima dos homens Ganharás o afeto deles Eclesiástico Capítulo 3 Versículo 19 Amados A doçura Ela não é apenas O fruto Que de fato Chega Uma faculdade Ou Uma experimentação gustativa Que chega às nossas bocas Para que a gente diga Olha Como é doce Este fruto Como é doce Esta comida Como é doce Este sorvete A doçura É uma experiência espiritual Especialmente Quando nós nos tratamos Com essa doçura Vejam como hoje em dia As pessoas são tão ríspidas E a gente chega Por exemplo Num comércio E recebe Um bom sorriso Chega Num consultório Um bom dia Aberto Um bom dia De quem de fato Te deseja um bom dia Não se importando Com as condições Que muitas vezes A própria pessoa está Ela transcende aquilo No meu ministério Isso é muito necessário Porque às vezes A gente está com dor de cabeça Às vezes a gente está Com outros problemas Mas a pessoa precisa Não enxergar isso Como algo falso Não, não Mas que a nossa dor Não transpareça Embora a gente também Seja frágil e humano Mas chegue para ela A esperança De uma voz Forte De uma voz vigorosa De uma voz Que lhe dê esperança Mesmo quando a gente Está cabisbaixo E isso é uma cruz Para todos nós Não só Para o sacerdote De fato Elevar o outro É algo muito importante Na vida do trabalho Por isso Muitas das nossas relações Diariamente São colocadas Em xeque Por quê? Porque evidentemente Nós Não estamos Todos os dias De coração Em todos os lugares E é por isso Que a gente precisa Desenvolver O serviço Da doçura O serviço Que faz De fato Com que O que sai De nós Seja É Puro doce Ou seja Tenha a Delicadeza Necessária E eu digo Eu digo isso A partir Por exemplo De uma das frutas Bíblicas Que traz A maior das doçuras Que é justamente A uva Eu não sei Se você sabe Ou se não sabe Quero te falar Agora Que as uvas Que produzem Os melhores Vinhos Elas são tiradas De lugares Bastante áridos Não é à toa Que quando a gente Vê pela televisão Uma ou outra Vinícola Daquelas vinícolas Bem caras A gente vê Sempre Uma encosta Muitas pedras Uma terra pobre Em que A uva Consegue tirar Toda A doçura E olha O que esta Fruta Dentre as frutas Bíblicas Que a gente tem Como a Romã Como o Figo Que são Inúmeras vezes Lembradas Na palavra de Deus Ela de fato Nos traz Uma mensagem Quanto mais doce Mais árida É a terra Quanto mais doce Melhor o vinho Que ela produz Ou seja Quando ela se doa Ela produz A alegria E é essa doçura Que nós acabamos De ouvir Inclusive Nas relações De trabalho Será que a gente Precisaria desenvolver Essa doçura Que tem que sair De nós Para que depois Que ela sai Fermentada No outro Ela vile A alegria Necessária É assim Que uma videira Nos ensina Que nós Temos que tirar Do pior Da nossa terra A doçura Porque quando Essa doçura Sai de nós Ela promove A alegria No outro Como é bom Receber um bom Dia de verdade Um boa tarde Um seja bem-vindo Como é bom De fato Construir relações Que não valorizam A aridez Do nosso coração Mas valorizam Ver a doçura Entre nós Oração a São José Amado Pai São José Acudindo-nos Em nossas tribulações E tendo implorado O auxílio De vossa Santíssima Esposa Cheios de confiança Solicitamos também O vosso cuidado Por esse laço Sagrado De amor Que vos uniu A Virgem Imaculada Mãe de Deus E pela ternura paternal Que tivestes Ao menino Jesus Ardentemente Vos suplicamos Que lanceis Um olhar favorável Sobre os filhos Que Jesus Cristo Conquistou Com o seu sangue E nos ajude Em nossas necessidades Com o vosso auxílio E poder Protegei Ó providente guarda A família Do divino Pai eterno O povo eleito De Jesus Cristo Afastai Para longe De nós Ó Pai amantíssimo O erro E o vício Assistimos Do alto do céu Ó nosso Fortíssimo Baluarte Na luta Contra o poder Das trevas E assim Como outrora Salvastes Da morte A vida ameaçada Do menino Jesus Assim também Defendei agora A santa igreja De Deus Das ciladas Do inimigo E de toda A diversidade Amparai A cada um De nós Com o vosso Constante cuidado Afim De que A vosso Exemplo E sustentados Com o vosso Auxílio Possamos viver Virtuosamente Morrer piedosamente E obter do céu A eterna Bem-aventurança Amém Maravilhas do céu O meu avô Foi muito devoto São José Pai de meu pai E a gente também É devota Eu Fui casada Agora sou viúva Tem três anos Meu marido faleceu Sufri muito Pedi muito A São José Que intercedesse Na minha vida Eu era muito Judiada Pelo meu marido E onde Partei Sempre Conheci De mulherada Então eu pedi São José Em terceiro Da nossa vida Consegui Fiquei casada Há cinquenta E oito Anos Casada Com ele Mas o problema Meu mais sério Que eu Me abalou Foi uma tristeza Com uma criança Que é sobrinha Minha Ela é A neta Da minha irmã Eu fui O ano passado Estava uma tristeza Muito grande Criança Com dois anos Não falava Ele só gritava 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 Eu vou fazer a novena Para São José Fiz Acompanhei a novena O ano passado Esse ano A novena De São José Todinha Acompanhei E gritava E gritava No meu peito São José Em terceira Pela Aquela criança Minha sobrinha Falava até o nome dele Que é Dobens Em terceira Lucas Em terceira Que Consiga Colocar as mãos Nas cordas vocais Dele Para ele Que venha falar Eu Largando meu serviço Para correr Assistindo a novena E Ele fala Que sem Deus Se eu Encançar esta graça Que ele volta a falar Com os poderes de Deus Eu vou lá E vou ver ele falando Fui lá Semana Semana passada Eu cheguei lá Fui visitar Minha irmã Que estava doente Ela falou Salete Eu chamo Maria Salete O meu neto Estava falando Aí eu joelhei Do chão Na sala Eu agradeci A Deus Deu um quadro Enorme De Nossa Senhora Sacar o coração De Jesus E Nossa Senhora Juntos Aí pedi Eu disse A Deus Falei Não tem mais São José Mas tem na vida Os dois É a mesma coisa Aí eu disse Foi um milagre Eu falei Pedi Para São José Que eu voltasse lá Que ele estivesse falando Eu amo muitas crianças Trabalhei em creche Trabalhei em berçalho Amo criança Então Então Para mim Acho que foi uma grande graça Eu abraçava Pedi a São José Eu sempre comentava Tem menininhos No seu bacinho Que ele colocasse as mãos Na gargantinha Da minha Naquele Galáxio Agora a menina Está falando Fez três aninhas Começou a falar Medite quem quiser Eu já alcancei várias Várias Graças De assim Apresentar em sonho Eu vi Nossa Senhora Aparecida Em sonho Ela apresentou para mim Que eu olhasse Para o círculo do sol Quando eu olhei E Nossa Senhora Igual ela estava Em aparecida Eu vi Aí mandou eu contar Só Fui contando 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 Deu sete Recordei Tudo rosa vermelha Berço E outras coisas São José Rogai para nós Benção do dia Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Amado Jesus De coração Contrito Eu digo que eu creio Adoro Espero E amo-vos Peço-vos perdão Para os que não creem Não adoram Não esperam E não vos amam Assim Diante do teu amparo Diante do teu cuidado Eu quero ser uma igreja viva Quero ser uma família viva Quero ser um trabalhador Que como José Encara Quer seja no comércio Quer seja na indústria Quer ser em outras relações de trabalho Sempre a doçura que eu tenho que tirar Por vezes da aridez da minha vida Para que o outro se sinta feliz Se sinta realizado Sim, por vezes nós esquecemos O trabalho nos sustenta, sim O trabalho é mal remunerado, sim Mas a atitude diante do trabalho Tem que ser outra Nós temos que ter essa consciência Que de nós Apesar de tudo Deve sair essa doçura Transformadora Que gera A alegria do outro Como assim faz A videira A produzir seus doces frutos E Quando fermenta A produzir a alegria Que nos cita a palavra de Deus Por isso você Que está triste agora Por não ter nesta oportunidade De ser doce Porque está sem trabalho Eu peço a graça agora Para a tua vida E essa benção Peço que reze comigo Com fé Que nós sabemos O tanto que São José Tem nos ajudado Nessa missão diária De evangelizar E de fazer com que a sua intercessão De fato Chegue até a cada um de nós Mudando nossas vidas Abrindo De fato Portas para o emprego E estabilizando nossas emoções Para que curados Em nome do seu filho E nosso senhor Jesus Cristo Possamos ser aquilo Que ele deseja Por isso eu te convido A rezar comigo Jesus amado Permita-me agora Em sua santíssima e real presença Invocar o nome do seu pai Terreno São José Que na vida Teve a graça De acalentá-lo Abraçá-lo E amá-lo Infinitamente Antes de todos nós Juntamente com a sua santíssima mãe A Virgem Maria Como sabemos Que nenhum pedido Que ele lhe faça Não lhe será negado Ao meu bom Jesus Como seu sacerdote Invocando agora A poderosa intercessão De São José Seu e nosso pai adotivo Eu lhe peço Por todos os trabalhadores E por todos os desempregados Todas as suas dificuldades E necessidades Que agora lhes apresentamos Nesse nosso terceiro dia Desta santa e abençoada Novena Que todas elas Sem exceção Ao meu Jesus Possam por intercessão De nosso amado Pai no céu São José Serem acolhidas Em seu coração E atendidas prontamente Demonstrando assim Seu amor infinito Por esse nosso pai adotivo São José Amém Ó bom Deus Que nos deste a água Como um sinal de graça E todos os dias Nessa santa novena Pelas manhãs Pelo final das tardes Nós a abençoamos Proferimos a graça Sobre ela Do perdão Dos nossos pecados Pois lembra O nosso batismo E a benção Que abrir também As portas Para uma vida Digna Através do trabalho Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Rezemos também Ao poderoso Arcanjo São Miguel São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades E ciladas Do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós Príncipe da milícia celeste Pelo poder divino Precipitai no inferno A Satanás E a todos os espíritos Malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Convite Encerrando neste sábado Mais um dia Do nosso abençoado Do ciclo novenário Eu estou aqui com você Para lembrar Que eu preciso da sua ajuda Nessa obra de São José Aqui no canal da família Como a nossa equipe Está no seu devido descanso O nosso número de WhatsApp É a nossa chave PIX Então você entra aí No seu internet bem E pode nos fazer uma doação Em qualquer valor Repito É sempre muito importante Chave PIX Celular 11 9 13 00 90 9065 Repito Qualquer doação É importante Para que a gente Continue essa obra Chave PIX Celular 11 9 9 13 E do Espírito Santo Amém Amanhã Eu te espero Meio dia e meio Aqui no canal da família Com mais um dia abençoado Da nossa novena Até lá Que ninguém Que ninguém possa jamais dizer Que nos invocamos em vão São José Rogai por nós Que recorremos a vós São José Rogai por nós Que recorremos a vós Eu te espero Que recorremos a vós Eu te espero Eu te espero Eu te espero